Fala galera, Matheus aqui pra mais um vídeo de PC Building Simulator Com o update 1.5, saiu menos de um mês e conta com algumas novidades Com as 3 novas marcas, Asrock, Colorful e HyperX Eu tô aqui na primeira oficina do game, que além dessa temos mais duas Que eu já mostrei em outros vídeos, que são a oficina da Razer e a oficina da Asrock Tem até alguns enfeites do dia de Halloween aqui, mas não são muito importantes Eu vou começar aqui no modo montagem livre, pois as peças já estão todas desbloqueadas Dá pra ver que essa oficina é bem menor que as outras Ali dá pra ver que já tem um gabinete em cima daquela bancada Alguns PCs que eu montei anteriormente Mas eu vou montar outro PC com as peças que chegaram na nova atualização Eu vou mostrar primeiro aqui os periféricos, começando aqui pelos teclados Eu vou usar os dois modelos da Asus Mais um modelo que chegou novo é o Asus ROG Streak Scope Deluxe Esse modelo aqui Outro novo modelo que chegou é o Asus ROG Streak Fairy Ambos com inominação RGB E outro modelo que chegou é o teclado da HyperX HyperX Alloy FPS com RGB Vamos ver outro periférico Já vimos o teclado Agora vamos ver o mouse Temos um novo modelo É o HyperX Pulsefire Surge Já selecionamos aqui Agora vamos ver o mousepad Temos um novo modelo Temos um novo modelo É o HyperX Furry S Pro Em tamanho grande, médio e pequeno Selecionamos ele também E também temos aqui o tamanho extra largo Aqui é o HyperX X Furry S Pro Deixa ele ser bem grandão Vou colocar o teclado e o mouse em cima Outros periféricos que vieram aqui São o headset Temos um modelo da Asus O Asus Cliff Game H7 Wireless Temos esse amarelo e esse cinza Outro modelo de headset da Asus ROG Temos um modelo Delta Também RGB E temos aqui o modelo da HyperX Crowd Alpha Pro Nas cores Branco e vermelho e preto Selecionei aqui o vermelho e preto Que eu achei mais bonito Ok, já mostrei os periféricos Agora vou Deixa eu guardar esse PC Que eu montei antes Aqui no armazenamento Agora temos a bancada livre Agora vou aqui no inventário E vou montar um PC Com os novos componentes Que chegaram Aqui as ferramentas básicas Vamos começar pelo gabinete Os novos modelos são da NZXT Vou digitar aqui NZXT Beleza, já apareceram aqui Diversos modelos Aqui um novo modelo É o H210i Nas cores branca e preta Ambos com iluminação RGB Outro modelo aqui É o H510 Elite Nas cores branca e preta Ambos RGB Temos aqui também Temos aqui também a cor preta e vermelha Aquele mesmo modelo E outro modelo aqui É o H710i Que tem a cor preta e vermelho E também temos ali só preto Ambos RGB Já mostrei todos Agora eu vou escolher um Eu vou escolher o H510i Na cor preta Vou colocar aqui em cima da bancada E vou começar a trabalhar nele Ele já vem com duas ventoinhas De 120mm Deixou abrir ele aqui Retirar as tampas laterais O primeiro componente É a fonte de alimentação Eu vou pegar o modelo da Corsair Vou pegar aqui o modelo HX1000 De 1000W É uma fonte modular Realmente eu vou ter que remover Essa outra tampa lateral Agora sim Posso instalar a fonte Eu coloquei para apertar os parafusos De forma automática Para ir mais rápido Fonte instalada Vamos para o próximo componente Que é a visão geral do gabinete Muito espaçoso Próximo componente É a placa mãe Vou notar que chegaram vários modelos De placas mãe Da ASRock Tanto para processadores Intel quanto para AMD Aliás ASRock B450 Steel Legend C390 C390 Phantom C390 Pro B450 C390 Phantom Game Game Sli C390 Pro Entre outras aqui Vários modelos mesmo E além das Das placas mãe Da ASRock Aqui embaixo tem mais E também temos alguns modelos Da Colorful Veja aqui Colorful Gaming Pro Colorful Vulcan X V20 E a Gaming Pro V20 Três modelos novos da Colorful Eu vou escolher aqui uma placa mãe Eu vou pegar um modelo da ASRock Eu vou escolher um modelo para processadores AMD Vai ser esse aqui Steel Legend Tem um chipset B450 Coloquei para parafusar automaticamente E também automaticamente a colocação dos cabos Não vou perder tanto tempo Vamos agora para o próximo componente Que é um CPU Chegaram novos CPUs De terceira geração Da AMD Os novos Ryzen de terceira geração E eu vou selecionar aqui Dá para ver Ryzen 5 3600X 3600 Ryzen 7 3800X Eu vou pegar esse aqui O AMD Ryzen 3900X Já dá para ver ali que Esse chipset não são compatíveis Com os processadores Trade Reaper Da AMD Beleza Processador instalado Vou fechar aqui E agora precisamos de um Sistema de resfriamento Eu vou pegar um sistema de resfriamento Da Corsair Um sistema de resfriamento líquido Vou digitar aqui Corsair Vou pegar o Corsair H715 Pro Ele tem duas fãs de 280mm Vamos para o mais componente Que é a memória RAM Temos a nova marca de memória RAM no game Que é HyperX A gente está aqui no campo de pesquisa HyperX HyperX treinador DDR4 Temos modelos de 8 Dezesseis gigabytes Com RGB Eu não vou exagerar muito nessa máquina Eu vou pegar aqui Um pente de dezesseis gigabytes Deixa eu abrir aqui Legal instalado Vou pegar só mais um de dezesseis gigas Não vou colocar todas as memórias nos espaços que tem disponível ali Trinta e dois gigas já está Vai ficar uma máquina excelente Beleza Memória RAM instalada Vamos para o próximo componente O próximo componente é o armazenamento Temos um novo modelo de SSD Também da HyperX Temos vários tamanhos 240 GB 480 GB E 960 GB Vamos pegar aqui um de 960 GB Ela está lá na parte de trás Nesse compartimento Legal Vou pegar mais um Tem mais um espaço aqui Beleza Dois SSDs de 960 GB Deixa eu ver aqui Vou pegar mais um HD de 4 TB Vou colocar aqui nos compartimentos Um só está bom Os cabos já foram colocados E agora Vamos para o próximo componente É a placa de vídeo Temos novas placas de vídeo Temos o modelo da AMD Radeon RX 5700 XT E AMD Radeon RX 5700 Além disso Temos os modelos de placa de vídeo Das Rock 580, 590, 560 Temos essa Vega também Phantom Game RX 580 E também temos dois modelos Da Colorful Ambos eles de RTX 2080 Ti Temos aqui o modelo Vulca Eu vou escolher esse Reparem que a placa de vídeo É instalado Nesta outra posição Eu vou precisar remover aqui Essas peças Duas já dá um espaço suficiente Agora sim Podemos colocar a placa Legal Já encaixada perfeitamente Com os cabos colocados Vamos agora colocar os cabos restantes Do gabinete Perfeito Agora é só fechar o gabinete E ligar os cabos Colocar as tampas laterais Essa aqui Agora vou colocar a tampa de acrílico Legal Agora é só colocar os cabos E ligar a máquina Beleza Tudo pronto Primeiramente vou colocar aqui O pendrive Com o sistema operacional Para já iniciar tudo certo E agora sim Hora da verdade Vamos ligar a máquina Vamos ver se funciona A visão geral Muito bonito Deu para ver aqui As luzes RGB ali O sistema já está iniciando Detalhes aqui O teclado Com iluminação RGB O mouse também Muito bonito Bem iluminado Podemos alterar as cores Agora aqui no sistema Aqui Iluminação Preciso reiniciar Ele faz isso muito rapidamente Por conta do SSD Detalhes O logo da ASRock Agora sim Vamos aqui Modificar as cores Sensionar todas as luzes Estático Vou colocar aqui Aceleração Arco-íris Mexendo a velocidade Aqui Como Sensiona Eu vou aplicar Veja Aplicado Veja como ficou Dessa maneira Fica alternando as cores Mas dá para deixar uma cor só Tem várias opções Ali Legal Vamos fazer mais coisas aqui Vamos diminuir um pouco De velocidade Vamos agora fazer um overclock Aqui Fermenta GPU Fazer um overclock Aqui na placa de vídeo Agora sim Vamos às modificações Eu vou mexer Em uma coisa só De cada vez Vamos começar aqui Aumentando o bloco Da memória Vou mexer em uma coisa De cada vez Porque assim Se der uma coisa errada Eu vou saber o que é E só Retornar ao padrão original Beleza Eu aumentei o Bloco da memória Apliquei Vou fechar aqui Agora Agora vou abrir o 3DMark Para fazer os testes De idealização Beleza Vou colocar o programa Para rodar aqui Legal Executar Aí ele mostra A taxa de quadros Ih Deu coisa errada Deu errado Tela azul da morte Ih Ferrou Ih Deu tela azul Deve ser por causa Do excesso De overclock Que eu fiz Coloquei a barra No último lá Então vou ter que fazer Para voltar ao normal Mas aí galera Foi isso Essas foram As novidades Update Com as novas marcas As Rocky Colorful HyperX Novas memórias Placas de vídeo Placa mães Periféricos E etc Espero que tenham gostado Deixe seu like Comenta e compartilha Inscreve no canal É isso aí galera Grande abraço E até a próxima Fui 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 Obrigado.